Abriu-se um novo, vamos dizer, um novo encontro com o governo de São Paulo, não por falha do governador. O governador do Senhor sempre ajudou, temos escolas, temos a Estrada, temos a ampliação do fórum, que eu só tenho que agradecer. Mas nesses 100 dias nós já recebemos praticamente 100 secretários, hoje tem dois aqui, a Mônica e o Padreli. Durante esse período nós tivemos aqui o deputado Rodrigo Garcia, teve visitando com o Bom Prato e outros programas da secretaria. Tivemos aqui o secretário de turismo Valverde, que agora em abril nós temos aqui a festa do clima, teremos o Roda São Paulo aqui na cidade, o Valverde teve presente. Tivemos a presença da doutora Heloísa, secretária da Justiça, que liberou 7 milhões para ampliação do nosso fórum, da Justiça Civil daqui de São Carlos. Tivemos a presença do secretário do Trabalho, o Ortiz, que também teve. E em São Carlos, queria cumprimentar aqui o Hilário, secretário do Trabalho, e que o Banco do Povo de São Carlos será premiado entre as cidades do Pórdio de São Carlos, em primeiro lugar. Parabéns aí pelo trabalho, pelo trabalho, pelo trabalho. Tivemos a presença de todos os secretários. Então, governador, eu só tenho que agradecer, tenho que agradecer de estar trabalhando com o senhor lá em São Paulo, no CEPAM. Fizemos um grande encontro no CEPAM, levando 604 prefeitos do Memorial da América Latina, mais de 300 primeira-damas, 4 mil agentes e gestores públicos, e isso o que que é? É para o governo de São Paulo estar oferecendo e trabalhando em parceria com os municípios, com os gestores municipais, para que todos os programas do Estado possam chegar nas prefeituras e que os prefeitos possam atender às suas demandas.